Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito da promoção da Elite. A PCP Elite, ela está em promoção por R$ 2.500,00. Ainda vai 200 chumbos, são 50 chumbos de cada modelo que a Estrela de Prata produz no 9mm, né? Por que que vai os 4 modelos? Para você poder decidir depois qual é o chumbo melhor para a sua PCP Elite 9mm. A promoção é o seguinte, frete grátis para todo o Brasil, vai 200 chumbos. O cano dessa arma é um cano raiado de 10 raias com choque, tá bom? 9mm de 24 polegadas. Vai o cilindro nacional, vai o kitzinho aqui da PCP Elite. Do jeito que ela está aqui, vai na promoção, tá bom? Essa arma, ela gera, com chumbo de 126 grams, gera em torno de 180 joules com 200 bar. Dá mais ou menos 700 fps. E pode chegar também até 900 fps com chumbo de 75 grams. São 180 joules, se você atirar com chumbo mais leve, vai aumentar a velocidade, mas vai diminuir a potência, tá? Essa é uma arma que ela tem ajuste de potência aqui, ó. Você pode ajustar, aumentar na potência dela ou baixando a potência dela. Você tem o martelo de primeiro, segundo estágio. Vamos fazer um disparo aqui só para a gente matar a curiosidade, ó. Está na potência mínima, tá bom? Você coloca no segundo estágio ou mesmo no primeiro. Coloca-se o chumbo aqui. O chumbo entra perfeito, tá? O chumbo entra perfeito. E vamos fazer um disparo aqui. Porrada! Porrada! Isso aqui tem que prender aqui com o parafuso, tá bom? Vou tirar aqui, porque na verdade eu acho ela muito mais bonita assim, tá? Mas por que que essa arma ela está mais barata que a Tiger ou a caçadora? Porque para produzir essa arma é mais barata, é mais rápida. Ela não tem tanto detalhe igual a caçadora, não tem tanto detalhe igual a Tiger, né? A Tiger dá muito trabalho de fazer, a caçadora dá muito trabalho de fazer. E essa arma é mais fácil de fazer porque ela não tem tanto detalhe. Mas toda a configuração dela, mola, martelo, briche, trava de segurança, gatilhos, são iguais. Ela é uma arma mais barata porque ela é mais fácil de produzir. O custo dela é mais fácil de baixar. Então ela é uma arma que está em promoção por R$2.500, não sei até quando vai ficar. Nós já estamos recebendo notificações de aumento, né? Já estão sendo pessoal, já está me passando que vai ter aumento, vai ter reajuste. Então a gente não sabe quanto tempo vai aguentar esse preço. E também não sabe quanto tempo a gente vai ter cano 9mm para fornecer para vocês. O primeiro lote já foi esgotado, eu não fiz vídeo, não fiz nada, já esgotou o primeiro lote. Já estamos no segundo lote. Então se você quer reservar, entra em contato com a Sandra. Não precisa ficar fazendo pergunta, não. Já entra lá com a Sandra, já faz o pagamento e já reserva. Porque senão vai ficar para trás. Já aconteceu no primeiro lote de gente ficar para trás. E provavelmente no segundo vai ficar para trás também. Então é uma arma leve. Nessa configuração aqui, ela não chega nem a R$2.700, tá? Nessa configuração. Nós vendemos ela também sem o cilindro nacional. Às vezes você não quer o cilindro nacional. Você pode solicitar que se retire o cilindro nacional. Porque você vai colocar um cilindro grande de quem é a CC para dar mais rendimento. Nós retiramos o preço abaixo. Ah, não quero a sua válvula, Clebson. Quero uma válvula reguladora da China. Eu vou retrabalhar ela. Nós retiramos também a válvula. Ah, eu só quero o cano. Nós vendemos só o cano também. Ah, Clebson, eu quero só o kit. Nós vendemos só o kit também. Não tem problema. É só entrar em contato com a Sandra. E fazer o seu orçamento lá. E comprar da maneira que você quer. Duas coisas que a gente mudou para 2023, tá bom? Calibre 5.5, 635, 9mm. É o mesmo preço. Você vai comprar por gosto. E não por preço. Ah, eu quero comprar uma 5.5. É o mesmo preço da 9mm. Ah, eu quero comprar uma 635. É o mesmo preço da 9mm. O que muda de preço é o tamanho do cano. Os canos de 18 polegadas são mais baratos. E os de 12 polegadas são mais baratos. Mas o calibre, o preço não muda. Lembrando que a 9mm nós só temos um cano de 24 polegadas, tá? Nós não temos cano de 12 nem de 18. 9mm nós não temos nesse comprimento de cano. Nós só temos comprimento de cano 9mm de 24 polegadas. Vão 200 chumbos, frete grátis. Eu aconselho pegar ela montada, tá? É um conselho que eu dou. Pegar ela montada. Esse cilindro gera 10 disparos no 9mm, tá? 5 primeiros disparos. Se você colocar 220 bar aqui, ela vai dar 5 disparos porrada. Porrada não. E os outros 5 já vão ser fracos, tá? Mas ela vai dar 10 disparos tranquilamente. Aconselho a pegar assim. Depois, se você achar que é pouco. Porque esse cilindro é muito fácil de encher com uma bomba manual. Muito fácil. Você deu 5 disparos ali, você enche. E dá mais 5 disparos. Você vai gastar lá... Vou chutar o pau da vaiaba aqui. Você vai gastar 40 bombadas para chegar em 220 bar. Eu acho que não gasta isso. E você volta a dar 5 disparos. Num cilindro grande, você vai ralar para chegar na pressão de 200 ou 250 bar. Agora, gostaria de dizer que essa válvula é a mesma válvula do 5.5, é a mesma válvula do 635. Só muda-se o percursor e o briche, tá? Então, se você quer dois calibres... Não, eu quero o calibre 635. E o 9mm, você vai ter que comprar o briche e vai ter que comprar o percursor do 635. Muda-se o calibre, mas você tem que trocar o percursor e trocar o briche, tá bom? Não é nada impossível, não é nada complicado, mas consegue. É muito simples. A arma é simples. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês aqui, ó. Essa aqui está 9mm, ok? Vou passar ela para 7,62. Esse aqui é um cano de 18 polegadas, 7,62. Estou atrás de fornecedor para cano de 7,62, mas até agora não consegui, tá bom? Está aqui, ó. 7,62. Esse cano é 18 polegadas. Você pode colocar o handiguar chinês. Muita gente está me perguntando onde compra. Tem no AliExpress em alumínio. Você quer em nylon, mas lá no AliExpress tem em alumínio. Que serve certinho aqui também. Se precisar do link, eu passo. Se quiser usar o nosso handiguar aqui, não tem problema algum. Outro detalhe dessa arma, que ela tem trilhos na lateral aqui, de 11mm, que você pode fazer o seguinte. Comprar esse adaptador aqui, ó. De 11 para 20. Coloca-se aqui, aperta e você coloca acessórios aqui, tá bom? Para vocês terem noção, essa arma é um trilho de 11. Por exemplo, eu só tenho equipamento para trilhos de 20, por causa da Tiger e da caçadora. Você vai precisar de um adaptador aqui, tá? Ou você já compra já os montes, os acessórios para 11. Por exemplo, eu quero colocar aqui um bipé. Eu tenho bipé. Coloquei um trilho aqui, tá vendo? Não apertei não, tá? E aí eu venho e coloco o bipé aqui. Esse bipé é de trilho de 20. E aí eu coloco o bipé aqui, ó. Tá bom? Então se você vai usar acessórios de Airsoft com trilhos de 20, você vai precisar desse adaptador. E você pode colocar na lateral, em cima. A escolha é sua. É uma arma bem versátil, uma arma bem leve, muito bem feita. Show de bola. Então aproveita a promoção. Tá em promoção ainda. Não sei o quanto tempo a gente vai aguentar esse preço. Então aproveita. Reserva. Entra lá já pedindo o Pix, já pedindo a solicitação do PagSeguro lá. É Mercado Pago, desculpa. Mercado Pago funciona o seguinte. É o preço de R$ 2.500. Você vai parcelar em 12 vezes. Você vai pagar o juro do Mercado Pago, tá? Tanto faz. PagSeguro, Mercado Pago. Você vai pagar o juro deles. Você pode parcelar até em 12 vezes, mas você vai pagar o juro deles. Então, é questão deles. Se eu não me engano, o juro deles é 1.99, coisa assim ao mês, tá? Mas se você precisa parcelar, ou lá. Ou você compra ela em partes e vai montando da maneira que você quiser, tá bom? R$ 2.500 para pagamento à vista. Vai os 200 chumbos da maneira que está aqui. Não, de jeito que está aqui. É o que eu falei lá no começo do vídeo, tá? Então é isso aí. Não perca essa oportunidade. Não sei quando a gente vai ter mais. Está chegando o segundo lote. Já tem gente reservando o segundo lote. Não perde. Não perde. Porque depois eu não sei qual é o preço que a gente vai garantir. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.